Pessoal, vamos falar da morte de Jaqueline Borrego Cuesta, que aconteceu lá em Cuba. Ela é uma opositora do regime cubano que veio a óbito recentemente. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna. Obrigado a eu, Eder Senna, que sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo aqui nossos vídeos. Já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, Cuba tem oposição. É uma oposição mínima, porque você não pode participar de eleições, não existe democracia em Cuba. É partido único. Se você não for do partidão, você não entra. Mas existem pessoas que fazem oposição mesmo assim, que fazem protestos, que brigam contra o governo. Mas são poucas pessoas, porque, lembra, lá a repressão do governo é extremamente severa. Então qualquer um que comece a incomodar de fato o governo, a gente já viu isso acontecer com músicos, com artistas lá, o governo vai em cima com muita força, com muita repressão. O caso de Jaqueline é um caso clássico. Ela tinha 48 anos, ela morreu segunda-feira, lunes é segunda-feira, eu confesso que eu não sei exatamente, mas eu creio que sim. Então deve ser essa segunda-feira, dia 10. Ela estava há quatro anos em uma cama lutando por sua vida. Ela era líder do movimento opositores por uma nova república. Então, ela morreu dia 10 de maio, exatamente. Segunda-feira, Borrego Cuesta. Eu não sei se a minha pronúncia em espanhol realmente é ruim, eu lamento muito. Mas o que acontece nesse caso é realmente uma tristeza. Ela parece que teve um AVC, infarto cerebral múltiplo, que afetou grande parte do seu corpo. Depois disso, ela acabou ficando prostrada numa cama e não teve alimentação suficiente e acabou morrendo de desnutrição. E aí, o grande problema aqui, aliás, tem vários grandes problemas aqui. Primeiro, é uma notícia muito triste. Eu lamento muito pela família da Jaqueline e por todos que lutam pela oposição cubana. É muito triste esse momento. É realmente algo terrível a morte de alguém. Mas a gente tem uma série de outras coisas aqui. Aqui no Brasil está cheio de ativistas de esquerda, youtuber famoso, personalidade de Twitter, que adora colocar coisa do tipo, Ai não, Cuba não tem democracia? Ah, mas lá ninguém passa pobreza, ninguém passa fome, tem alimentação e saúde de qualidade para todos. E essas pessoas, eu não sei de onde é que elas tiram essas informações, eu só posso acreditar que elas tiram essas informações do próprio governo cubano. Se você perguntar para o governo cubano, ele vai dizer que a educação de lá é uma maravilha, que a saúde é uma maravilha, que ninguém passa fome, e, ah, que haverão crianças passando fome no mundo todo, mas essa noite mais nenhuma será em Cuba, porque em Cuba todas têm comida. É, não é bem assim. A verdade, se você, a pessoa for lá e ver a verdade, vai perceber que não é bem assim. Na verdade, ao contrário, a saúde em Cuba é extremamente precária. Ah, eles têm muitos médicos? Sim, eles formam uma quantidade enorme de médicos lá, tem uma faculdade de medicina lá que forma médicos, que muitos são bons médicos, mas a qualidade em termos de bot online não é essa coisa toda, mas o fato é que nada disso muda a extrema ausência de recursos que eles têm lá. E por que eles têm esses recursos? Porque tem o bloqueio dos Estados Unidos? Porque os países não podem negociar com Cuba? Não, é o próprio comunismo. O comunismo garante a falha da sociedade. Cuba é muito mais pobre hoje do que era antes da Revolução Comunista lá. O comunismo tem um problema do cálculo econômico que garante que a economia vai deixar de funcionar. Por quê? A forma mais eficiente de você gerenciar uma economia, de você alocar recursos, é justamente considerando um livre mercado. Quanto mais próximo do livre mercado for uma economia, mais eficiente ela será, porque você garante melhor a alocação dos recursos devido ao sistema de preços. Em Cuba não tem sistema de preços. Lá você ganha uma caderneta que você pode trocar por comida na padaria, coisa e tal, só que não tem comida na padaria também. Você vai nos lugares... Ah, ninguém é desempregado em Cuba. É, de fato, o governo aloca todo mundo. Você vai na padaria, tem três pessoas atrás do balcão sentada, mas não tem produto nenhum para te atender. Você não consegue levar o produto porque não tem nenhum produto ali, não tinha farinha para fazer o pão, não tinha sei lá o que para fazer sei lá o que. No final das contas, você acaba ficando sem a comida. Por quê? Não existe como você planificar uma economia, você planejar uma economia a partir de um governo central. Veja, se você olhar a economia brasileira, ela já é, de certa forma, planificada pelo governo central. Nós já temos uma economia que é planificada pelo governo central. A questão toda é, pelo menos aqui existe algum sistema de preço, existe alguma liberdade econômica, então você consegue alguma forma de eficiência. Quanto mais livre é o mercado, maior a eficiência da economia. Mais dinheiro, mais recurso para todas as pessoas. É uma ilusão essa ideia de que livre mercado causa desigualdade. Não, não causa. Livre mercado tende a gerar mais riqueza para todo mundo, para o mais rico e para o mais pobre. A única questão é, você pode falar assim, ah, mas o mais rico fica muito mais rico. Pode ser, mas o mais pobre fica mais rico também. O mais pobre também avança. Então, no final das contas, é uma ilusão achar esse negócio que alguém controlando as coisas vai conseguir fazer uma economia melhor do que o próprio mercado. O que a gente vê é sempre esse tipo de coisa. É muito triste o que acontece lá em Cuba. A saúde lá é uma tristeza completa. Sim, pessoas passam fome em Cuba. Ah, tem educação para todo mundo. Tem? Em que nível de educação? A educação lá é pura doutrinação estatal. É impressionante. Aprender coisas mesmo é exceção lá. Infelizmente, essa é a verdade. Cuba só tem índices ótimos de saúde e educação porque o governo cubano mente nos índices. E como lá é uma ditadura, não tem oposição, não tem ninguém para virar lá e olhar os números e falar olha só, está mentindo aqui, isso aqui é falso. Não tem ninguém para fazer isso lá. Aqui no Brasil, com todos os defeitos que a gente tem, se Bolsonaro inventar um número, dizer que o desmatamento na Amazônia é X, muito baixo, coisa e tal, vai vir alguém da oposição, certamente vai vir alguém da oposição, e vai falar, não, não é isso não, o número é Y, muito maior. Olha só, você tendo essa disputa, tendo a oposição brigando com o governo, no mínimo você garante que os números não fogem muito da realidade. Sempre vai fugir um pouco, tá? Porque governo nenhum consegue também captar números de forma adequada. Todos eles acabam mentindo um pouquinho. E lógico, quando a oposição briga, ela também mente um pouco, ali é uma disputa. Mas com isso você garante que você não vai ter números muito distantes da realidade. Governos como Cubano, Chinês e outras repúblicas que são ditaduras, acabou. Se tem partido único, se ninguém pode contestar aquele número, então, pô, os caras inventam os números que eles acharem melhor. Pra que achar? Por que enfrentar um número ruim? Por que mostrar um número ruim? Não tem porquê. Não é à toa que todo ano a China ganha também a Olimpíada, aquele teste PISA de educação no mundo todo. Ganha porque mente, pô. Ganha porque inventa número e lá, e lógico, inventando número é fácil ganhar. Eu ganho também, se for o caso. Então, esse é o grande problema de Cuba. O pessoal que fala, ah não, lá é uma democracia. Lá não é democracia, mas pelo menos as pessoas não passam fome. São as pessoas que são iludidas pelo governo cubano. E não, não é bloqueio que faz isso, porque é só os Estados Unidos que não negociam com Cuba. Tem um monte de países. O Brasil compra coisa de Cuba, vende coisa pra Cuba se Cuba quiser. A questão toda é... O bloqueio com um país só faria diferença porque tem todos os outros países do mundo pra negociar. E mesmo o bloqueio com os Estados Unidos já foi abrandado recentemente. O problema não é bloqueio. O problema é a ineficiência intrínseca do socialismo. Quanto mais você tiver político determinando como é que funciona a economia, mais dinheiro vai ter na mão do político e menos eficiência você vai ter na economia. Todo mundo vai estar mais pobre um pouquinho. Meus pêsames aos cubanos pela perda de uma opositora, que é uma coisa rara lá. São poucos que conseguem manter a oposição lá em Cuba. E meus pêsames pela massa cerebral da esquerda brasileira, que também já morreu, pelo visto, ao elogiar até hoje ditaduras como Cuba e como a Venezuela. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.